Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você, até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim, você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Eu não quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que eu passei Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que eu passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu